Pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar. Para pra quebrar, cara, porra. Quebra, 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 quebra. Matei, bateu, matei um, foi, 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 foi. Matamos um. Aí eu e oleva né, não vem vindo, mano. Olha essa porra. Cusão, eu nem sabia o que fazer, mano. Bate de frente com a viatura, ó, toma. Eu falei, ah, aqui já foi, cuzão. Já foi o P1. Essa hora, esse polícia buceita aqui Matei ele Esse clipe aqui, não sei o que eu clipei não Aí, ó Essa hora Eu achei que o banho ia dropar, tá ligado? Aí peguei, ó, matei um P1 E um tiro, e saí, só que o banho não dropou Aí saí A gente voltou dropado, ó, toma Aí eu dropei aqui Matei mais um, matei mais um polícia Matei o aluno Esse aqui é o mesmo clipe Vai, 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 só vai Ah, aí o polícia tirando os caras Matei o polícia Matei mais um polícia embaixo da ponte Ó o PV, olha o PV Olha o PV, me rasgando É TK, cara, é TK, porra PV, cuzão, com o meu colete todo, cuzão PV acabou com o meu colete todo, cuzão Olha isso É TK, cara, é TK, porra Ai, ai, mano O PV é muito bom, mano Deixa eu ver se vai ter mais alguém aqui nesse meio tempo Não, né? Mas não, porque os clipes estão repetidos Não sei que porra essa não, mano Ah, aqui, ó Matei o aluno Matei outro polícia, 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 matei outro polícia Ah, essa hora foi com o chefinho, ó Voltando Goiás, valeu pelo sub, Goiás, é nóis, irmão Ver o seu coração, é nóis, cara aí Não, não, é aluno, é aluno, desce Matei chefe, matei chefe, matei chefe, matei ele, matei ele, vem 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 Caralho, tem esse aluno O que acontece, que cuzão, nem sei Não sei se aqui acabou, mano, não lembro Olha eu correndo, caí na água A favela do Gabi toda bugada, eu não consegui nadar pra nenhum lugar, olha essa porra, cuzão Olha isso, mano Olha isso, eu meio que parado Favela do Gabi, essa porra, mano Aí, me disfarcei, pá Trombei os moleque, peguei viatura, olha isso Olha a minha vida Olha a minha vida, cuzão Os moleque, vai no curuma Os laranja, os laranja Eu sou gay Prozinho, valeu pro três meses, prozinho Cuzão, olha a minha vida, olha a minha vida, cuzão E eu não tomei um tiro, mano Eu não tomei um tiro, eu tava abençoado ontem, cuzão Aqui, 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 ele tinha dropado aqui, cima da puta Aí, na frente Não, não, não Ontem eu tava bem suado, cuzão Cê é louco, cuzão Cê é louco, cuzão Caralho, ontem foi quebra